Esse vídeo é completamente improvisado e vai ter barulho de carro, provavelmente, de pedreiro batendo. O meu quarto não tá muito arrumado também, meu cesto de roupas que eu já tá ali. Mas eu só queria fazer ele porque essa semana, hoje especificamente, no dia que eu tô gravando isso, eu fiz uma coisa que me deixou bem feliz, na verdade, e me inspirou bastante e eu quero usar isso pra inspirar quem estiver vendo esse vídeo. Em 2021, que é 3 anos atrás, por aí, eu fiz esse desenho aqui, desse Aang, esse do Aang aqui, especificamente. Acho que vai dar pra ver na tela, se não der, eu deixo passar na tela, na edição, enfim. Parece o Aang que depois de usar crack, né? Ele tá aí com esse olhar de mamãe me leva pro Proerd. E ficou bem esquisito. Na época que eu fiz esse desenho... A seta dele também, acabei de olhar aqui, a seta tá toda torta, toda zoada, a orelha tá zoada, enfim, tá tudo zoado. Na época que eu fiz esse desenho, eu tava começando a estudar desenho. E, na real, eu não sabia, tipo, fundamentos de desenho. Eu não sabia nem que existiam os fundamentos de desenho na época que eu fiz esse desenho aqui. E foi, eu não lembro agora exatamente quando que foi, se foi no começo, meio, final de 2021, mas foi em 2021. E eu comecei a estudar fundamentos, assim, mesmo, estudar de forma mais séria só, tipo, 2022, assim, sabe? E aí, hoje, eu decidi refazer esse desenho. Eu peguei a mesma referência e eu fiz esse desenho aqui. Esse aqui eu fiz hoje, no... Hoje é segunda-feira, a data de gravação. Esse vídeo deve sair em sábado, como geralmente sempre sai no canal, porque eu sou fresco, mas... Talvez eu até poste hoje, sei lá. Vamos ver como é que vai ser. Mas não é importante o dia que o vídeo vai sair. O que é importante é o desenho que eu fiz. Não tá perfeito, obviamente. Tem muito que melhorar aqui. Até porque a referência original... Tipo, o desenho não tá igual a referência original. Vou deixar a referência original na tela, passando em algum lugar aqui. Na arte original, o rosto do Engie tá centralizado, né? Tipo, tá tudo centralizadinho mesmo. Ele olhando pra frente e tal. Esse aqui tá mais três quartos. Mas, sinceramente, foda-se. O que importa pra mim é a diferença da evolução disso pra isso, sabe? É isso que realmente importa. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia o seguinte. Dom é um nome que o vagabundo dá pro esforço que ele não quer fazer. E, assim, parece papo de coach, mas é muito verdade, sabe? É muito verdade. Porque não existe dom. É simples assim. Não existe dom. É claro que uma pessoa pode já, tipo, desde criança, ter inclinação ou uma facilidade pra aprender determinada coisa. Às vezes a pessoa já demonstra um talento natural, assim, pra música, desenho, coisa do tipo. E aí a pessoa treina aquilo desde criança. Mas se ela não treinar, ela só não vai ser boa, mesmo que ela tenha facilidade. E isso, na real, aconteceu comigo. Quando eu era criança, eu gostava de desenhar. Eu tinha já inclinação pra arte, pra coisa criativa, pra produção, enfim. Não falava muito em produção de vídeo naquela época, porque não tinha smartphone, não tinha YouTube, coisas do tipo. Mas eu sempre gostei de ser criativo. Só que eu nunca tive incentivo pra fazer isso. Minha família é toda, tipo, acadêmica, engenheiro, advogado, essa galera. E era pra eu seguir o mesmo caminho. Eu só não quis seguir. E, assim, eu só fui realmente treinar esse tipo de coisa depois de mais velho. E eu vejo muita gente da minha idade, mais velho do que eu, e muitas vezes até gente mais nova do que eu, falando que sente que não tem mais idade pra perseguir o que a pessoa quer, perseguir o sonho que ela tem. Cara, eu comecei a treinar arte em 2021, eu tinha o quê? 25 pra 26 anos de arte. Eu tô com 28 hoje. E nesse meio tempo, tipo, foi uma diferença absurda de evolução. Sabe? Eu, em real, não sabia desenhar direito. Os primeiros desenhos, assim, que eu comecei a fazer foi, tipo, 2020, no final de 2019, mas eu não desenhava quase nada, assim, naquela época. Eu não desenhava todo dia, não procurava treinar. E foi só depois de, tipo, 2021 mesmo que eu comecei a treinar quase que todo dia. E aí a diferença, vocês acabaram de ver, sabe? É realmente questão de prática, de estudo, de você sentar a bunda na cadeira e praticar, e estudar. Ficar desenhando mil caixas, ficar desenhando mil círculos, ficar desenhando mil linhas, sabe? É, pesquisar uma referência, tentar copiar, e aí você vai copiar a referência, aquele negócio vai sair uma bosta, sabe? Porque você ainda não tem experiência, e é isso. É, é parte do processo, é isso mesmo. Então, assim, se você é uma pessoa que tem interesse em qualquer coisa, seja em arte, seja, sei lá, programação, seja música, seja, não sei, carpintaria, sabe? Vai atrás, tipo, ah, eu já tenho 25, eu já tenho 30, eu já tenho 35, 40. Cara, se você tá vivo e você não tá incapaz, faz, você consegue fazer, sabe? E, assim, claro, as primeiras vezes que você tentar vão ser uma merda, vão ser ruins mesmo. Mas você tem que fazer as coisas ruins primeiro, pra depois você aprender a fazer aquilo do jeito bom. Eu também gosto muito de fotografia, e eu lembro que uma vez eu ouvi um fotógrafo falando que as primeiras 10 mil fotos que você tirar vão ser as piores fotos que você vai tirar. E isso vale pro desenho, os primeiros 10 mil que você fazer vão ser os piores que você vai fazer. As primeiras 10 mil músicas que você fazer vão ser as piores que você vai fazer, tipo, as primeiras 10 mil linhas de código que você programar vão ser as piores. E é isso. Eu não tenho muito mais o que falar, na real, eu só queria, na real, tipo, passar essa mensagem aí pra, enfim, vai que tem alguém perdido aí que cai de paraquedas nesse canal. Mas passando uma mensagem, assim, pra quem é mais meu público, né, que eu falo mais pra pra pessoal que é neurodiverso e tal, tem autismo, tem HIV e tal, a gente costuma ter muito a parada do perfeccionismo, né, o medo de falhar, questão de, é trauma cognitivo isso aí. E eu, claro que eu tenho isso também, eu tenho, tipo, esse perfeccionismo todo, né, não querer errar, não querer fazer as coisas da forma errada, mas... Mas você tem que fazer as coisas da forma errada pra fazer do jeito certo depois, assim. Tanto que, inclusive, eu vim gravar esse vídeo aqui, cara, eu não quis nem arrumar meu quarto direito, não arrumei meu cabelo, peguei uma camiseta aleatória, camiseta que eu uso pra academia, e só, tipo, botei o celular no tripé e vim gravar. Esse vídeo vai ter uma certa edição, mas vai ser basicamente só uns cortes em que eu tive branco e... E aí, é isso, sabe? A mensagem que eu quero passar é essa. Se você tem um sonho que você quer seguir, continua, sabe? Continua, pratica, senta a bunda na cadeira, vai praticar. Uma hora, talvez você chegue lá. Eu não posso te garantir que você vai chegar, porque se você... Assim, se você tentar bastante, não tem garantia nenhuma de que você vai ter sucesso, mas, ao mesmo tempo, se você não tentar, aí é garantia que você vai fracassar. Então, só tenta, sabe? Eu gosto de pensar que você não é uma falha se você não desistir, sabe? Você não é um fracasso, a não ser que você simplesmente desista de tentar. E é até a famosa frase do rock, rock balboa aí, né? Tipo, não se trata do quão forte você bate, se trata do quanto você aguenta apanhar, levantar e seguir em frente. E é isso. Enfim, vou terminar de gravar aqui. Não sei se esse vídeo vai sair hoje, se vai sair no sábado. Na real, foda-se. Só queria gravar e passar a mensagem aí pra vocês. Até mais.